Pô, o vento tá passando, ele morreu pra caralho, velho Se alguém me soltar aqui, vai escapar da hatch junto comigo, que eu tô com a chave Tá, tô indo aí Ai, tô passando a abrir o portão aqui, hein Abre? Ele tá te campando aí? Ele tá camperando, ele tá camperando aqui, pô, tá camperando aqui, caralho Ah, eu tô vendo ele ali A Martela, você tá competindo? Eu tô Que coisa da topa tá fazendo? Se ele estiver invisível, não adianta Ele foi abrir o portão ali Ah, eu vou me sacrificar aí, putzinho Não, vambora, vem aqui, Marcelo Vou deixar o Marcelo chegar aqui O problema é se ele ficar invisível Ah, ele tá comigo, tá comigo Ah, ele vai voltar lá Ai, caralho Agora tá sempre Ó a hatch, ó a hatch, ó a hatch Não Vem, vem, vem Ele tá comigo, ele tá comigo A mega é muito medrosa, meu Deus A mega é muito medrosa, meu Deus Nossa, cara, o que eu puder Eu tomo um DS, me pega aqui, meu filho Ele vai ter que escolher Ou ele pega um, ou ele pega outro Vai pegar... Ah, se botou Vou clippa, eu já, clippa Ah, 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 ah.